Meus amigos e amigas, hoje, dia 2 de janeiro, terça-feira, o evangelho que a igreja coloca para nós é de São João, capítulo 1, versículo 19 até 28. Nesse texto do evangelho aparece João Batista e os judeus mandaram as pessoas perguntar a João Batista, quem é você? Quem és tu? É o Messias? O esperado de Israel, ele disse, não, eu não sou o Messias. Então quem é você? Ele disse, eu sou a voz que grita no deserto, aplanai os caminhos do Senhor. Que coisa interessante, meus irmãos. Ele disse, por que você está batizando, se você não é um profeta, não é Elias, não é o Messias, ele disse, eu batizo com água. Mas está no meio de vós quem vós não conheceis. Ele é quem batiza com o Espírito Santo. Meus irmãos, que ensinamentos importantes de João Batista. Primeiro, eu sou a voz que grita no deserto, aplanai os caminhos do Senhor. A palavra grito no hebraico quer dizer querigma. Hoje fala muito em pregar o querigma. Querigma é um grito. Que grito é esse? É o grito que João Batista pregou no deserto. Arrependei-vos, deixem o pecado, aplanem o caminho do Senhor. O machado já está posto na raiz da árvore. A árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Acordem! É o grito, é o querigma de João Batista. E aí ele diz, no meio de vós está alguém que vós não conheceis. Oh, meus irmãos, para nós, esse também é um ensinamento muito profundo. O evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 23, Jesus diz assim, Se me amais, deixa eu obedecer os meus mandamentos. Nós viremos a ele, nós quem? A Santíssima Trindade. Viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Meus irmãos, é dogma de fé que quando nós estamos em estado de graça, não temos pecado mortal. Deus habita no nosso coração. Mas será que para nós também ele não é um Deus desconhecido? Será que para nós também não vale aquilo que João Batista disse para os judeus? No meio de vós há alguém que vós não conheceis. Deus está aqui conosco, pelo batismo, desde o batismo. Somos templo da Santíssima Trindade. Mas será que nós temos tempo para esse Deus? Será que o barulho da vida, o barulho do mundo, não nos rouba de Deus? Santo Agostinho dizia uma coisa muito interessante, meus irmãos. irmãos, encantar-se com Deus, ficar apaixonado por Deus é o maior de todos os romances que pode haver. Buscar a Deus é o maior de todas as aventuras que pode haver. E se entregar a Deus é a maior felicidade que pode existir para o homem. No meio de vós está alguém que vós não conheceis. É ele quem batiza com o Espírito Santo. Ou seja, é ele que põe o fogo do Espírito dentro da nossa alma para nós experimentarmos o amor de Deus. Mas para isso, meus irmãos, é preciso ter tempo para Deus. É preciso fazer silêncio. É preciso meditar. Meditar os mistérios da vida de Jesus. Os mistérios que nós contemplamos no Santo Rosário. Deixar Deus que está em nós falar ao nosso coração e nos convencer a segui-lo e a amá-lo.